As urnas com eleitor biométrico serão testadas no município de Colorado do Oeste nas eleições deste ano em Rondônia. A tecnologia que permite a identificação do eleitor por impressão digital será usada em 60 municípios de 23 estados brasileiros. O processo foi adotado pela primeira vez em 2008. O mecanismo exclui a possibilidade de uma pessoa votar no lugar de outra. Mesmo assim, o eleitor terá que apresentar título de eleitor e documento com foto ao mesário. Legenda por Sônia Ruberti